Olá, minhas lindas e minhas lindas, meus amores, como é que vocês estão? Ai, ai, gente, mais um vídeo com menos, né? Mook Bank com falas. Mook Bank Brasil. Nós somos brasileiros, gente. O brasileiro é muito comunicativo. Eu vou já explicar o porquê eu vou falar isso com vocês, tá bom? Deixa eu mostrar aqui a comida de hoje. Olha aqui, ó. É um pernilzinho feito na panela de pressão. Aparece que ele tá branquinho, mas não tá não, viu, gente? Ele tá bem douradinho. Minha saladinha de agrião, arroz. Não tem feijão, porque eu não quis feijão. O Paulo tá ali comendo feijão carioquinha, mas eu não quis. Muito calor, sabe? A Tia Mel tá com muito calor aí. Sabe comer, né? Tô tentando arrumar aqui um jeitinho pra poder ficar, né? Desculpa aí, tá, gente? Pra ficar bem pertinho pra vocês verem o prato. E limão, né? Carne de porco. E o meu agrião. Ó. Gente, eu tenho visto nos comentários aí, o pessoal tá dizendo que o agrião, aí onde vocês moram, na cidade de vocês, né? De 7,99 e tal. Gente, aqui não é tão caro assim, não. Pelo menos aqui onde a gente compra. Dia de feirinha costuma ser de 99 centavos, né? E fora da feirinha, 2 e... 2 e 25. Então, né? Mais barato que alface. Alface aqui tá 4 conto, 4,99. Hora dos beijos. Ah, saiu não, tá aqui. Bora, hora dos beijos. Beijo para Giovana Silveira. Beijo, Giovana. Maria de Lourdes dos Santos Souza. Beijo, minha linda. Raimunda Pereira da Silva. Beijo, Rai. Tá, ASMR e Mook Bank. Beijo. Também é canal. Ela também grava comendo, tá, gente? Vai lá, dá aquele apoio, dá aquela moral. Chega lá, se inscreve no canal. Diga que vem pela Tia Mel. Tá bom? Se puder, né? Se não quiser deixar, tudo bem. Assiste lá, tá, gente? Dá um apoio para a amiga também. Cláudia, mãe de 4, também é canal. Vamos dar apoio, gente. Beijo, Claudinha. Dicas e receitas da Dag. Minha Conterrânea de Araruama. Também é canal, gente. Vamos dar ajuda. Se inscreve lá. Beijo. Dia a dia com Lindaura. Também é canal. Beijo, Lindaura. Fortalecendo os canais, gente. E o Vanete Ferreira da Silva. Hum, delícia. Beijo, Vanete. Vida de Cláudia. Vida de Cláudia. Beijo. Também é canal, gente. Mamãe Nicole. Beijo. Baianice de Nuna. Beijo. Juiz Silva. Beijo. Maria Aparecida Rocha. É a Cidinha. Beijo, Cidinha. Joane Maria. Beijo. Mamãe Nicole também é um canal, tá, gente? Beijo. Eva Moreira. Beijo, Eva. Beijo para Portugal. Ai, gente, de Portugal. Então, aqui tem o High Georges ASMR. Beijo. Eu acho que é assim, né, gente? Que aí tá em inglês, né? Maricela Queiroz. Beijo. Naí Bavária. Beijo. E esses foram os beijos de hoje. Muito obrigada a todos. E se você quer receber beijos no meu próximo vídeo, é só deixar um comentário aí, de acordo com o conteúdo que vocês estão assistindo. E a Tia Mel vai tá, ó. A Tia Mel já tá mandando, tá? Ó. Tá bom? Uma delícia, ó. Poxa, você vai comer de mão, né? Eu sei que você gosta de ver se eu tiver uma comando de mão. Pra gente fizer uma pesquisa lá, e na pesquisa lá... Vocês preferem ver se eu tiver uma comando de mão. Não tô chamando de mão. Como disse o Paulo, né? Como é que eu consigo comer arroz com farinha e de mão? Não, eu consigo. Então, gente. Quando eu falei no começo do vídeo aí, né? Não sei se vocês prestaram atenção. Eu falei a respeito de... A SMR com falas, né? É... Mook Bang Brasil. Porque nós brasileiros somos muito comunicativos, gente. Ai, tem um suquinho de abacaxi aqui, ó. Brasileiro, principalmente o carioca, fala pelos cotovelo. E eu, então, nem se fala, né? Então, assim... Tá vendo umas pessoas pra falar que... Ah, isso não é vídeo de um Mook Bang. Ah, o Mook Bang não é assim. Ah... Teve uma pessoa que falou assim, o verdadeiro Mook Bang é coreano. Eu não sou coreana. Eu sou brasileira. Eu sou carioca. Entendeu? É igual o tipo. Já viu o gringo sambando? Ele sambam igual a gente? Não. Então, por que que eles têm que sambar igual a gente? Não. E por que que a gente tem que fazer exatamente igual o deles? A gente faz do nosso jeito, gente. Vou comer, ó. Hum! 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 Como eu agradeço a Marsula. Olha lá, Cris, Cris. Olha só. Pensa na pôr pra comer pimenta daqui em casa. Até a minha pequena. Até a Dodinha come pimenta, viu? Hum! Olha, gente. Ainda não consegui no canal de todos ainda, tá bom? Peço pra vocês um pouquinho de compreensão. Pensei que a folga hoje não rolou. Mas devagar eu tô indo, tá bom? Vou em todos. É porque a Tia Mel tem que trabalhar, né, gente? Hum! 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 Gente, eu vou fazer, assim, um breve comentário, assim, por alto. Porque uma escrita mandou uma... Uma história pra mim. Mas eu acho, assim, tão pesada. Triste, né? Tão pesada. Antigamente... 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 Primos, né? Primos, né? Então... Bom, agora a criança ainda tinha namorado entre primos. Ainda tinha, ó. O pau que eu era criança ainda tinha namorado entre primos. E o pau tem... E o pau é mais novo que eu. Mas antigamente existia casamento. Né? Então, ela fez um relato, gente, porque, assim... Na verdade, ela me mandou um relato no... No meu direct, gente do céu, é enorme. Hum! Ela hoje tem... 74 anos. A porta do quarto, né? Mas... Quando pequena... Ela foi abusada. Sexualmente. Por um tio. Ela só não explica. Será par de pai? Será par de mãe? Por quê, gente? Eu vou explicar. Porque ela conta que ela foi criada... Assim... Os pais dela trabalhavam numa fazenda. A mãe dela trabalhava na casa, na cozinhada, me pôr, me arrumando. E o pai dela, cuidando do gado. Trabalhava com uma pessoa de posse. Que vendia gado. Tinha que levar, né? Entregar o gado. E esse suposto tio, porque antigamente... Chamava todo mundo de tio, né? Era um sintoma de respeito. Tio, tia. Todo mundo era tio. Todo mundo era tia. Então... Esse tio... Ela não entrou em detalhes se era tio paternal, maternal... Ou se era tio... Como é? Sei lá. Tio de tio, né? Tio de ser... Por consideração. Mas acredito que foi a tia de carne, sim. Quer ver? Eu vou chegar no ponto e vocês vão ver. Eu acho que ela pareia a parede mesmo de sangue. Quando o pai dela... Criado, né? A gente quando é criado assim... Fazendo essas coisas... Eu sei porque eu fui criada até um determinado tempo com minha avó. Me deu solução, viu? Então a gente criado solto mesmo. Igual o bicho do mato. E ela... Começou a fazer seus 11, 12 anos por aí. Começou a botar corpinho, né? Mininha, moça. Toda vez que esse tio... O pai dali a viajar pra entregar gado... O pai dela, né? Pedia pra esse tio... Cuidar da filha e da mulher quando estivesse ausente. Bom. Se ele cuidava da mulher, eu não sei. Mas da filha ele cuidava. O cachorro safado, sem vergonha... Se aproveitava... Pra abusar da menina. Mas eu sei, tá? Que... Que... Ainda sofria ameaça. Que ele dizia que se contasse pros pais... Que ele ia matar o pai e a mãe lá na espingarda. Que ele ia matar o pai. Detiva, hein, gente? Imagina, hein? A Bíblia já diz... Infeliz o homem, confia no outro homem. É a verdade. E ela ficou nisso... Durante um bom tempo. Ela não entra em detalhes... De como era esse abuso. Não entrou em detalhes como era esse abuso De que forma nem nada Só foi que ela era abusada Sexualmente por esse tipo Foi passando tempo E ela se descobriu grávida Como era normal haver casamento entre primos O que esse safado fez? Botou o filho dele para casar com ela E aconteceu o casamento A criança nasceu Não sei como é que foi o rolo Como é que provou Como é que é Ela não entrou muito em detalhes no casamento dela O foco dela foi maior Nessa mágoa que ela tem Do abuso Hoje em dia é estrutura de vulnerável Olha a Paula É pessoa que molesta a criança Homens Isso não é homem, né? Morrer Ele Meia ter setenta e poucos anos Ele Continuou abusando Mesmo casada com o filho dele Se decidiu à vontade Se decidiu à vontade, né, gente? Se decidiu em casa, né? Só que um dia E ele falava que ela não podia falar nunca com o filho dele, né? Só que um dia Ela já cansada daquilo tudo Cansada de sofrer E disse que tinha sido É No dia O tio Procurou ela Né? Pra tan-tan-tan E de noite O marido também Já não tava aguentando Mas a situação Chegou, sentou e conversou com ele Com o marido, né? O que tava acontecendo O marido não acreditou Também, gente É meio impossível de acreditar, né? Que o próprio pai Né? Esteja botando um chifre no filho Por assim dizer Então Aí ela falou Os dias Horários, né? Pra ele fingir que fosse pra lida E na hora Voltasse Que ele viria Mas que ele ficasse escondidinho Pra ouvir tudo Que ela não tava mentindo Mas que ela não batava mais Aquela vida Isso, aquilo, outro E tal Ele, né? Queriam tirar a prova dos nobres Porque afinal de contas Parece que ela tava gostando dela, né? Porque casada sem amor Ele topou Pasmem Ele pegou O pai dele Agarrando a mulher dele Desculpa Ele vira até minha língua Então, gente Ele Entrou O pai dele foi desconcertado, né? Vamos esperar ele Aquela hora, né? Vamos numa discussão básica Ui, socorro E Ai, Paulo Abra aqui pra mim Ih, o que aconteceu? Eu sei que com o tempo Ele trabalhava numa fazenda Onde ele morava Porque antigamente Era normal Era comum, né? O pessoal trabalhar E morar na fazenda Ele arrumou emprego Em outro lugar Foi embora Com a mulher dele Com o filho Com a filha Não a menina Com a filha Que ele Pera aí, gente Deixa eu baixar aqui Porque o telefone mexeu, né? Quase caiu tudo, né? Pronto Com a filha Que era irmã, né? Arrumou emprego Em outro lugar E foi embora Com a família dele Ela disse que aprendeu A amar o marido Principalmente porque Acabou o sofrimento dela Né, gente? Dizem que eles Eles não iam Pra lá Onde Eles moravam, né? Ela só ia visitar A mãe dela E o pai dela De vez em quando Os pais dela Souberam Foi aquele Vucu-vucu, né? Sabe como é que era Antigamente O pessoal Tudo queria me resolver Na faca, né? Deu É Do casamento Do casamento dela Ela tem 11 filhos E O outro O marido O marido registrou Mas que ele sabe Que não é dele, né? Mas é dela No total Ela tem 12 filhos Eu achei incrível, gente É Tanto que Essa mulher Sofreu Né? Dizem que Tinha trauma Antigamente Ela travava Né? Na hora De Uma relação Mais íntima Com o marido Mas Ela superou Isso tudo Detalhe Sozinha, né? Porque seria um caso De um acompanhamento Psicólogo, né? Disse Quando ela superou Ela passou a amar Esse marido E ela então Conheceu a felicidade De ter uma vida Uma família, né? Eu tô contando por alto Gente, sabe por quê? Porque é um relato Muito triste Eu não consegui, sabe? Eu já li, reli, li, reli Várias vezes E tive que fazer um resumão Porque Meu Deus do céu E muita coisa Que ela relatou Eu não posso Falar aqui Porque O YouTube Vai Né? Vai Escolhi meu vídeo Então Antigamente Ela foi uma coisa certa Antigamente As crianças Não tinham voto De confiança Ou seja Ninguém acreditava Nas crianças Hoje em dia Minha filha tem nove anos Se ela chegar aqui E dizia Pra mim Ou pro pai dela Que o moço ali Pegou ela Que passou a mão no braço Passou a mão aqui Ali lá e acolá Eu vou acreditar nela Eu vou atar nesse moço O negócio é se eu chegar na frente, né? O professor Gordinha Paulo vai chegar primeiro Mas a gente vai Acreditar Antigamente Não acreditava Realmente não Então Ela tinha medo De falar pros pais dela Por quê? Porque não iam acreditar nela E no final Ela levou a coça Gente É tanta história triste Né, gente? Tanta gente já sofre Sofre e sofreu Nesse país Nesse mundo Meu Deus Aí a gente reclama Né? Aí a gente reclama Do que tem Do que vive Reclama A gente tem que dar Graças a Deus Sabe? Eu até tive, gente Vamos voltar No final do vídeo Um histórico Assim Não parecido Igual o dela Né? Mas De um coroa E ficava dando Dinheiro Para as crianças Amanhã eu conto Meu Deus do céu Eu devia ter Uns oito anos Deu ruim Para ele Viu? Só na perna Dizendo Fala Ó, gente A Mel Papou tudinho Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esquece De se inscrever Deixar o like Comentar e compartilhar Se inscreva no canal Para ajudar A gente a Mel Tá bom? Eu sempre tenho que falar Isso no começo do vídeo Mas eu só falo No final Beijo, meus amores A Mel agora Vai editar o vídeo Vai botar Para subir Pimba Trabalhar Beijo No gostei De cada um De vocês Fiquem todos Com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau